E Deus, sempre ele cuidou de mim Quando eu mais precisei, ele esteve aqui Maloca sujeita ao destino concreto Morte em férias palavras de Deus Seguindo meu legado no meu dialeto Mantendo o respeito que meu pai me deu Sei que vou vencer na vida, a senhora vai ver Seu filho sendo abençoado Fica sem palavra até pra Deus escrever Lembrar do meu tempo de rua Futebol na chuva que soltava um pipa e jogava um pião Minha coroa ficava maluca Meu filho levanta do chão Nostalgia maluca Tempo que não volta mais As lembranças é difícil de deixar pra trás Nostalgia maluca Tempo que não volta mais As lembranças é difícil de deixar pra trás E Deus, sempre ele cuidou de mim Quando eu mais precisei, ele esteve aqui E Deus, sempre ele cuidou de mim Quando eu mais precisei, ele esteve aqui É que foi luta atrás de luta A cada passo me lembro de vários trutas E na verdade me fala de quem é a culpa Se quem era pra motivar sempre te julgar E vários deles se matando disputa de época Enquanto nós temos consciência que ninguém é melhor que ninguém A cada lágrima que escorre na folha desse caderno É motivação pra sempre ir além Não sei se sou o cara certo pra falar de Deus Mas sei que sou o cara certo pra falar de pecado E num piscar de olhos meu coração se corromper Eu agradeço por nunca ter me desamparado Salve as quebradas de todo lugar Sei o que passa, o favelado que veio de lá Vitória chega, acredita, só basta sonhar Fim da largada, eu logo ali não vai desanimar Pai, peço que olhe por mim Sei que tá até o fim Sei que eu sou forte, corajoso, mas preciso de ti E pai, peço que olhe por mim Sei que tá até o fim Sei que eu sou forte, corajoso, mas preciso de ti Abraça minha cruz em nome de Jesus Pois na tua palavra eu enxergo verdade Essa fé que me conduz sempre me traz a luz E em toda manhã enxergo a oportunidade De sempre agradecer, é pra prevalecer Essa visão que traz dignidade Que pra toda tormenta Deus é a finalidade Só o pessoal sem o que me livre da vaidade E sem pressa, sem pressa, é minha promessa Só quero ver a criança da sorrir De joelhos me humilhei, pedi pro rei dos reis Que dê a minha essa glória aqui Na família me apoiei, perdão quando ei Mãe, eu amo a senhora De Deus eu nunca me afastei, por isso ainda sei que terei a vitória Se não passasse no processo eu não ia chegar Com muita fé na caminhada o dia eu chego lá Tudo isso era só um sonho, fui realizar Lembro o barraco de madeira, ninguém tava lá E saí às sete da matina, joelho ao chão, agradeci por mais um dia Begue nas costas e parte pra correria Sempre buscando o meu pão de cada dia E os conselho da rainha, lembro até onde que ela sempre me dizia De dez que te abraça, nove tem maldade na vida Que eu leve, eu sei, tudo passa e o tempo é rei E Deus, sempre ele cuidou de mim Quando eu mais precisei, ele esteve aqui E Deus, sempre ele cuidou de mim Quando eu mais precisei, ele esteve aqui Assim diz o Senhor, a riqueza que você perdeu E Deus, sempre ele cuidou de mim Quando eu mais precisei, ele esteve aqui E Deus, sempre ele cuidou de mim Quando eu mais precisei, ele esteve aqui E Deus, sempre ele cuidou de mim Quando eu mais precisei, ele cuidou de mim Estou aqui, let muita coisa